Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alciane do canal Mãe Mãe Limpendedora. O vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo de comprinhas que eu fiz pras coisas de casa. Coisas de casa não, coisas pra empreender com os doces e algumas coisinhas que eu comprei pra mim também, né? Pra casa. Vamos lá? Ó, pessoal. Aqui, ó, vamos começar. Meu dedinho na câmera. Comprei chocolate, fui lá na Descamp, pessoal. Lá as coisas são mais em conta aqui em Campinas. Já tem vídeo aqui também do tour lá na Descamp, se você quiser conferir. Vai estar por aqui na descrição, que vou tentar deixar. Lembrando, pessoal, que eu compro, assim, conforme vai acabando as coisas aqui pra casa. E eu sempre faço, falo pra vocês, né? Como que eu calculo o custo dos meus produtos. Eu sempre, tudo que eu vendo, eu divido por dois. Metade vai pra matéria-prima, metade vai pro meu lucro. Por quê? Pra mim poder comprar coisas pra investimento na minha doceria, digamos assim. Hoje eu comprei forminha, comprei isso aqui pra pôr, pra congelar. Grandão. Então, é... Isso aqui, outra coisa que eu comprei. É assim que eu vou fazendo. Pra mim saber sempre, eu sempre tenho a planilha de tudo que entrou, tudo que tem, né, saída. Tudo que foi custo. Também quando eu saio, que às vezes eu pego Uber pra trazer as coisas, também coloco na planilha. Depois eu vou fazer um vídeo postando pra você como que eu calculo certinho, tá bom? As coisas e como eu me organizo financeiramente na parte dos doces. Então, vamos lá as comprinhas. Ó, cobertura bem demais, que é da Cical. Pra quem não sabe, gente, é a mesma do chocolate importado, ó. Barre Calebalt, a única coisa que é produzida no Brasil, tá bom? Cical é da Calebalt, que é a marca importada dos chocolates gourmetes. Gourmeiros. Gourmet. Comprei dois pra assinar no mais, blend. Que tem licor de cacau aqui, ó. Licor de cacau, tá vendo? Esse daqui, gente, tava... R$30,95. Esse daqui, o branco, tava R$32, alguma coisa. Deixa eu pegar a notinha pra falar exatamente o preço pra vocês. Ó, esse blend aqui, o mais, tava R$30,95. O branco tava R$36,95. Aí eu comprei, né, que eu sempre coloco 10%, né, nos meus trufas. E pra recheios também, o chocolate, esse é o nobre, tá? Blend da Genuine. Que tava R$26,95, de um quilo. E o branco, o gold da Cical também, de um quilo, tava R$29,95. Esse daqui também, os dois são nobres, tá? Cacau em pó, 50% cacau, da marca Pinta. Eu gostei muito dessa marca, que ela deixa bem escuro. O sabor fica muito gostoso. Tava R$16,95. Comprei ameduin torrado, esse aqui pra fazer os ameduinhos de, os brigadeiros de ameduin, R$5,15. Esse choco power branquinho também, pra fazer perolado, detalhes nos bolos também. Tava R$7,95. Comprei essas embalagens, que geralmente a gente compra lá na Sorve Doce, que é mais barato, que é R$6,20. Na Descamp tava R$6,99. Só que eu comprei porque sempre não acho essas cores lá na Sorve Doces, tá? Aí eu comprei esse lilás, o roxinho, que é de brigadinho que eu faço. E esse rosa, tava R$6,99 cada uma. As etiquetas que eu uso são essas daqui da Magia Etiquetas. Geralmente eu pego essas sem nome, porque nunca tem os nomes que eu preciso, né? É R$1,95 cada uma, vem sem. Peguei a de coco, né? Porque é a única que tinha. Geralmente eu pego coco, brigadeiro, que são as que tem. Mas hoje só tinha coco e essa sem nome. Já peguei bastante, porque às vezes falta. O que mais que eu comprei? Casquinha, gente. Eu comprei essa daqui, a normal. E essa daqui também, que é com chocolate normal. Tava R$6,95 o pacote. É, R$6,95. Deixa eu ver, conferir. Isso, R$6,95. Eu sempre abro lá na frente da moça, na hora que passa no caixa. Porque às vezes, gente, vem tudo quebrado. E a gente tá comprando pra fazer cone, então a gente não quer nada quebrado. Olha que bonitinho que veio. Bem embaladinho, tá vendo? E essa aqui também, eu sempre abro. Essa eu achei engraçado, que essa aqui, eu achei a embalagem dela mais grossa, né? Do que essa. E ó, e essa veio diferente embalado, tá vendo? Eu acho que assim quebra menos do que essa. Só pra uma ideia, pra quem faz embalagem. Aí fui na descambi. No descambi comprei essas forminhas também, as de bombonzinho. Que perguntaram muito, gente. É a BWB, ó. Número 10. Comprei mais, que com o tempo elas vão rachando. Então, é bom você sempre investir, né? Em forminhas, tá? Comprei 10. Tava R$0,85. R$0,85 cada uma. Dessas aqui. Tem vários tipos lá, gente. Bastante variedade. Na descambi também comprei esses daqui, gente. Pra congelar, que agora vai entrar o verão. Então, às vezes a bolsa térmica não aguenta tanto. Então, se você congelar isso daqui de um dia pro outro. Colocar na bolsa. Dura mais seus doces, seu geladinho, tá bom? Esses de gelo, eu paguei R$6,95 cada uma. Cada uma dessas placas. Comprei pão duro, gente. Que esses daqui são os que eu gosto, ó. Eu comprei pequenininho desses aqui, dois. Esses aqui são investimentos também que a gente tem que fazer. Pra nossa confeitaria. Esses pequenininhos tava... Deixa eu ver... R$2,75, os pequenininhos cada um. Comprei dois grandes também pra chocolate. Eu amo esses daqui. Não pode ir no fogo, tá, gente? Só pra derreter chocolate assim, no micro-ondas. Direto na panela no fogo. Não pode que desgaste isso daqui, tá? E esses grandes tá R$2,95 cada um. Dessa marca aqui, ó. Três triângulos. Tava na promoção. Comprei esses cinco sacos de confeiteiro. Eu uso de açúcar refinado também, gente. Porque como é açúcar, não tem tanto problema, né? E também eu uso das embalagens de docinhos também pra confeitar. Mas eu comprei pra deixar aqui, que às vezes é um recheio muito grande. É bom a gente ter maiores, né? Esse com cinco tava... Deixa eu ver... Cinco e pouquinho. Cinco e 95, gente. Esse daqui com cinco. Nesse camp também comprei bisnaguinha pra casa. Aqui pra casa, que o Artuzinho come bastante. Eu também amo bisnaguinha. Tava R$5,00, porque aqui no mercado é seis conto. Então, mais barato, a gente compra lá. Comprei esse berço aqui pra brigadeiro, gente, ó. Tô até pensando onde eu vou colocar ele. Eu vou fazer uma caixa pra sair pra vender na rua. Eu tenho que focar pra mim... Acho que na rua vendendo todo dia, dá um dinheiro melhor do que ir em dois lugares por semana, né? Mas eu tô analisando. Também dá pra cortar e colocar no tapoar. Vem 100. E custou R$4,59, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. R$4,95, gente. R$4,95. Custou esse daqui. Aí, beleza. O descamp acabou. Fui na Americanas. Aí, eu comprei pasta de dente aqui em casa. Tá acabando. Tava R$1,29 na Americanas. Americanas tava a promoção de bate-colate, ó. Essa é da Lacta. Do Laca. E Diamante Negro é 3x10. Eu comprei. Eu também utilizo pra fazer os brigadeiros gourmet. Às vezes eu faço brigadeiro de Diamante Negro, de Laca. Tipo, se acabar o outro, tem o leite aqui também. Então, 3x10. KitKat também tava na promoção. 6 KitKat por R$10,00. Que eu faço os brigadeiros de KitKat, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês. Ó, esse é o tradicional. Dark. Dark é o meio amargo. É muito gostoso. Eu peguei 4. Tradicional e 2 Dark. Tava 4x10. Sai 1,66 cada. Então, super tá compensando. Não comprei muito não, porque também não faço tanto assim, né? Então, conforme eu compro, conforme a necessidade. Na Americanas também tava a promoção. Esse aqui, Gillette Marce 3. Que o Henrique tem o adaptadorzinho. A gente só troca o refil. Geralmente custa isso R$30,00, gente. Aqui no Atacadão. Tava por R$14,99. Esse refil que vem 2. Então, super compensou. Já comprei pra ele. Deixar aqui. Aí, quando eu venho na Descamp, gente. Opa! Quando eu venho na Descamp, eu sempre passo numa padaria que tem lá. Eu nunca sei o nome da padaria. Mas eles vendem, gente. Enroladinho de presunto. Ai, que delícia. Eu sempre como no ônibus. Mas hoje eu encontrei uma colega. Vim conversando aí. Eu nem lembrei. E esse pãozinho. Eu vou mostrar pra vocês. Que delícia. Ó, esse pãozinho assim, gente. É docinho, tá vendo? É muito gostoso. Fica ali na Ponte Preta ali. Perto da Descamp da Ponte Preta. A padaria fica de esquina. Antes de chegar no oitavo batalhão. Muito gostoso. Eu amo passar lá. Porque eu sempre compro isso. No centro. Eu fui no centro. Né? Hoje eu resolvi os B.O. E aí eu acabei comprando uma coisinha para mim. Que eu mereço também, né, gente? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Comprei uma bolsa. Ó que gracinha. É uma mochilinha, tá vendo? Uma bolsinha. Porque eu comprei essa mochila. Né? Eu tô me desfazendo de muitas coisas. Mas eu comprei a mochilinha porque é pra carregar as coisas. É excelente. Ainda mais eu que saio na rua pra vender as coisas. E também, gente, pra sair com o Arthur. Porque, como você sabe, né? Criança tem que carregar fralda, mamadeira, essas coisas. E eu já tô, sabe, enjoada de carregar bolsa de neném. Porque é aquelas bolsas grandonas. E fica uma coisa tão, né? O Arthur já tá crescendo. Já tá se virando bastante. Não tô tendo muito problema. Quando eu saio com ele, às vezes... Se eu não nem limpar a mamadeira, der outra coisa pra ele tomar. Ele come de boa. Então eu comprei essa daqui pra mim passear com ele. Também dá pra sair pra vendas. E eu achei super baratinho ali na 13 de maio. Do lado da Pernambucana, você tem umas lojinhas que vêm de bolsa, sabe? Tipo um quiosquinho. Camelôzinho. Não sei se pode falar camelô. Então. Tava 35. Achei super barato. E eu gostei. Faz tempo que eu tava de olho numa bolsa dessa. E eu não tava com coragem. E eu sempre achava caro. No xinguilinho tava 50, 60 reais. E aí eu gostei. Que ela é bem brilhosinha aqui. Tem esse bolsinho aqui na frente. Dá pra pôr lá em cima de descida. E ela é assim de aberta. E comprei isso. Aqui eu comprei meia, mas eu não vou mostrar. Comprei. Comprei meia. Que mais que eu comprei? Comprei calcinha também que tava precisando, né gente? Porque essas coisas a gente tem que priorizar. Mas isso também não vou mostrar pra vocês, tá? E... Ó. O tanto que deu da descamp, gente. Deu esse valor aqui. 2, 8, 7 e 15. Foi das duas coisas de descamp. Da Americanas, o total deu... Deu 37 reais. Tá bom? Mais 35 da bolsinha. Então, essa foi as comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Compartilha. E me segue lá no Instagram, tá bom, pessoal? Que eu vou estar interagindo com vocês lá pelo Instagram, tá bom? É... AlcioneMoco.mmi De Mãe Mulher Empreendedora. Um beijo. Vique com Deus. Que Deus abençoe, né? As compras aqui de casa. As coisas pra empreender. Que você também que tá aí começando a fazer os seus doces. Que Deus possa também te instruir. Que Deus possa ser o centro, assim... Da sua... Da sua vida. E que Deus... Saiba que Deus... Tudo que você colocar na mão de Deus vai abençoar. Se você colocar nas mãos dele primeiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo. Viquem com Deus. E que a gente venda muito. Em nome de Jesus esse mês. Esse mês que tá a fim de ano de setembro. Que outubro venha a ser um mês abençoado. Que a gente possa vender bastante. E prosperar naquilo que a gente faz. Então é isso. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.